Oi, gente! Olha a nossa bebê velhinha, como é que tá aqui. Hoje, primeiro eu quero agradecer, queremos, né? Eu, Quilão e Jujuba. Queremos agradecer a tanta gente perguntando como é que Jujuba tá. E hoje a gente veio aqui contar essa maratona de exames, maratona de remédios, e, enfim, Jujuba foi diagnosticada. Vocês estão ouvindo, né, que eu tô num campo aqui que é na beira da rodovia e fica esses carros aí passando e fazendo esse barulhão. Mas, enfim, roda aí nossa vinhetinha. Então, vamos lá. Vamos fazer um breve relatório de Jujuba. Jujuba, ela fez 15 anos no dia 6 de agosto. E Jujuba sempre foi uma cachorrinha muito ativa, muito serelepe, muito danadinha. Aí, de repente, de quanto tempo pra cá? Um ano, oito meses, seis meses, que Jujuba começou a ficar velha? Um ano. Um ano atrás nós estávamos... Esse ano? Esse ano, é. Jujuba começou a demonstrar sinais de senilidade. Aí, de repente, ela ficou surda. Ela só ouve barulho metálico e forte voz. Ela não ouve, por exemplo, ó. Agora, ela tá aqui no meu colo, mas ela não tá ouvindo nada que a gente tá falando. Jujuba, Jujubinha, Jujuba. Ela não ouve nada. Agora, um barulho metálico forte perto dela, ela se assusta. Jujuba começou a ficar... Ela sempre teve uma carinha de bebê e aí ela começou a ficar com a carinha de velha, sabe? E ela começou a ter uns sintomas estranhos que até nesse último exame que a gente fez, o médico falou que era sintomas de Alzheimer de cachorro. Ela fica, às vezes, durante a noite, muito agitada. Ela fica andando em círculo horas, andando em círculo. Se botar ela numa coleira, a coleira fica um bolo, porque ela fica andando em círculo, andando, 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 sem parar. Ela enfia a cara na parede e fica lá parada horas. E ela tem umas tremedeiras, umas agitações. E aí, até aí, tudo bem, porque a gente sabe, a gente fica velha, o cachorro fica velha e tudo mais. E aí, ela começou a ficar muito mais apegada comigo, muito mais grudenta, porque ela sempre foi um grudizinho. Mas, depois que ela ficou assim, ela ficou muito, muito, muito grudada. Então, tem horas que ela fica muito agitada, que a única solução é colocar ela no meu colo, abraçar e esperar ela se acalmar. Bem, mas aí, há mais de um ano, de vez em quando, ela estava tendo uns acessos de tosse. Eu já comentei isso aqui várias vezes, em vários vídeos. Vocês viram ela tossindo. E a gente levou em vários métodos. Como a gente, cada época, a gente está numa cidade diferente, a gente levava em médicos em cidades diferentes. Passava remédio, Jujuba tomou de tudo. Jujuba tomou Bisolvam, Jujuba tomou Cordeína, Jujuba tomou Tusedan. Esse Tusedan foi o que, por uma época, fez mais efeito. E aí, quando foi agora, ela voltou com esses acessos de tosse. Olha, eu vou dizer pra vocês, foram uns 10 dias de desespero. A gente não dormia, nem eu, nem aquilo e nem Jujuba. Porque juntava a agitação dela, que ela tem, às vezes, na noite, com a tosse persistente. A gente não parava de jeito nenhum. Então, a gente está aqui em Jacaraípe. E a gente levou Jujuba numa veterinária aqui, que eu vou te dizer uma coisa, viu? E aí, eu vou falar dela já, já. E aí, ela sugeriu fazer um exame do coração, pra ver se ela tinha algum problema no coração. Aí, fizemos. Foi o vídeo que a gente gravou, mostrando pra vocês. Fizemos o exame de coração e não deu nada. Aí, a gente voltou lá. A médica passou um calmante natural, porque não pode dar calmante normal pra ela. O Tusedan passou gotas Binelli, que é muito bom pra tosse. Nada melhorava essa tosse de Jujuba. Ela falou, Margarete, tô aqui estudando o caso de Jujuba. Vamos fazer um raio-x nela, pra ver se ela tem alguma coisa na traqueia. Aí, fizemos o raio-x. E, enfim, gente, com esse raio-x, que Jujuba foi diagnosticada. Vou ler aqui pra vocês. Então, traqueíte é a doença que Jujuba tem. Então, o que é que aconteceu? Recebemos o resultado. E aí, ela ainda tosse. Tá ouvindo, ó? Ela ainda tosse, mas não tá mais com aquela constância o dia inteiro tossindo. E ela tem dormido bem. E eu tô notando que, a cada vez mais, a tosse vai ficando espaçada. E tá mais fraca, ó. É meio um engasgozinho. E aí, foi passado pra ela um remédio manipulado. Porque, ou seria o remédio manipulado, ou seria vários remédios. Porque tem chondroitina. Eu não tô com a receita aqui, mas tem quatro componentes no remédio. Aí, a médica mandou manipular. E eu tô dando esse remédio de 12 em 12 horas pra ela melhorar. E ela vai ter que tomar esse remédio pelo resto da vida, pra ela não ter mais esses acessos de tosse. E aí, eu quero agradecer muito a doutora Ana Cláudia, da Coisas de Bicho. Porque eu senti a dedicação dela pra descobrir o que Jujuba tinha. Eu chegava lá, cansada, exausta, sem dormir. Quando ela, antes dela receber de fazer o raio-x, eu cheguei lá na clínica dela. E a mesa dela estava lotada de papel e de livro e de coisas que ela estava pesquisando no caso de Jujuba. Então, a gente vê o comprometimento da médica. E não é aquele médico que só pensa no dinheiro, que só pensa em consultar, receber seu dinheiro e tchau. Não, ela se dedicou, ela pesquisou, ela viu qual foi a melhor medicação. Ela manda mensagem no WhatsApp pra saber como é que Jujuba tá, se Jujuba melhorou. E vou dizer uma coisa, super recomendo. Essa médica, ela fica em Jacaraípe. O nome da clínica dela é Coisas de Bicho. Fica bem na avenida principal de Jacaraípe. E muito obrigada, viu, doutora Ana Cláudia. Porque, eu vou dizer, nossas noites já estão bem mais tranquilas. Então, é isso, gente. Vim aqui da notícia de Jujuba dizer que, graças a Deus, ela foi diagnosticada. E agora é esperar com o tempo que isso vá melhorando. E como ela vai tomar esse remédio pelo resto da vida, pra poder manter a, sei lá, a abertura, não sei exatamente como é que explica isso, da traqueia. Espero que ela tenha uma velhicezinha mais tranquila, né? Porque, tadinha da minha bebê, só enxerga de pertinho, não ouve mais nada. E pra ela ficar feliz, tem que ficar no meu colo. E, às vezes, parece que ela tem uns lápis, assim, de juventude. Aí, ela dá uns pulinhos na hora que ela tá saindo. Mas, depois, ela volta pro estado de velhice dela. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela preocupação de todo mundo. Muito obrigada pela preocupação de todo mundo. Muito obrigada por todas as perguntas. E, vamos que vamos. Beijinho pra vocês e tchau, tchau. Tchau.